Tem essa cena aqui que ela tá falando, tipo, pra ela parar de pensar no barão. Vamos falar sobre esse livro que foi a minha próxima leitura, isso tá sendo a minha próxima leitura. Fiz um cafezinho pra mim, ele é de alpino, e eu coloquei esses negocinhos, que eles não tem recheio ali. Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo que eu tava querendo trazer faz um tempinho pra cá, que é lendo um livro por dia. Eu não sei quantos dias eu vou ler, se eu vou ler dois, três, mas eu vou tentar ler um livro por dia. Eu tenho alguns livros curtos e eu sei que dois deles eu vou ler, não sei se eu vou colocar mais algum. Não importa se eu começar, terminei um livro hoje, já comecei um outro e terminar ele amanhã, não tem problema. O importante é eu terminar um livro por dia. Vamos ver quantos livros eu vou ler. Já sei o livro que eu vou começar hoje, que é um quadrinho. O quadrinho é esse aqui, a Senhorita Butterworth e o Barão Louco, que é, se não me engano, de Bridgeton. E eu nunca dei Bridgeton, mas vou ler o quadrinho. Ele é muito lindo, inclusive, olha. Vou começar e aí eu vou falar pra vocês quanto tempo eu demorei pra ler. Agora são... eu vou colocar um cronômetro, porque aí eu vou parando o cronômetro se eu parar pra fazer alguma coisa, então eu vou realmente ter o tempo da leitura. Então eu vou colocar o cronômetro aqui, aí eu vou parando conforme eu faço algo, enfim. Vamos começar, então. Eu já li uma boa quantidade do livro. Eu vou pra página 52. E eu tô quase na metade. Ele é bem rapidinho de ler. Só que acontece muita coisa e tem muito personagem. Muito personagem mesmo e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nossa personagem principal é a Senhorita Butterworth. Eu acho que é assim que fala. O que aconteceu até agora, que foi muita coisa que eu falei pra vocês, foi que simplesmente ela perdeu toda a família dela. Isso quando ela era bebê. Aí ela foi crescendo e ela foi perdendo o resto da família dela. E aí ela foi morar com a tia dela. Só que a tia dela tratava ela como criada. O que lembrou muito também Cinderela, pela forma como aconteceu as coisas. Aí ela decidiu fugir. E agora ela foi parar num lugar que eu nem sei onde ela tá. E agora ela virou dama de companhia de uma senhora. Muita coisa. Muita coisa acontecendo. Mas é muito legal o quadrinho e as ilustrações são muito bonitinhas. E é muito engraçado também. Mas acontece muita tragédia. Muita coisa assim. Uma divisão de comédia e coisas tristes. E é isso. Terminei o livro e eu queria mostrar pra vocês. Ah, inclusive tem uma referência ao casal e umas coisas do livro. E tem uma parte que eu gostei muito. Que é essas partes aqui, ó. Que é o pensamento dela. E também tem pensamentos do barão. Tem essa cena aqui que ela tá falando, tipo, vou pra ela parar de pensar no barão. E aí ela tá falando, tipo, pra ir embora o pensamento. E o pensamento tá indo pro quarto do barão, olha, tá vendo? Aí ela fala pro pensamento voltar. E aí o pensamento foi pro quarto dele. Então é muito legal essa parte dos pensamentos. Eu achei que eu fosse demorar muito mais tempo pra ler esse livro. Mas na verdade eu li em 50 minutos. Eu li muito rápido. Ele é muito legal. Eu dei quatro estrelas pra ele. Eu gostei bastante da história. Apesar de muita coisa ruim que acontece no livro, ele também é muito engraçado em muitas partes. Eu gostei bastante. Não favoritei, mas dei quatro estrelas. É muito bom. Eu acho que quem gosta de Bridgeton, já leu Bridgeton, vai gostar ainda mais. Porque eu não conhecia muitos personagens, né? Então... Mas eu gostei. Acabei de fazer um exercício. Aí eu fiz meu café da manhã, que é banana amassada com aveia. O livro de hoje vai ser O Pequeno Príncipe. Vai ser uma releitura, mas faz muito tempo que eu li. Então eu não lembro do que fala nadinha. Tá super bonitinho, olha. Ele tem ilustrações. É muito lindinho. E eu vou começar a ler. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr no cronômetro e aí a gente vai ver quanto tempo a gente lê esse livro. Então vamos começar. Vou pra capítulo 26 e falta bem pouquinho pra eu terminar o livro. Tô gostando bastante. E é bem rapidinho de ler. Aí depois eu conto pra vocês o que eu achei na hora que eu terminar de ler. Falta bem pouco. Tô na página 83 já. Terminei o livro mais rápido do que eu imaginei. Que eu terminei ele em uma hora e seis. Quase uma hora e sete. Eu li ele quase no mesmo tempo do quadrinho, só que a escrita dele é normal. Eu achei que eu ia demorar um pouco mais por conta disso. Apesar dele ser bem curtinho e a diagramação dele é muito boa. E as letras são grandes, tem desenho. Mas eu achei que eu ia demorar um pouco mais. Eu li bem rápido. E eu queria mostrar pra vocês uma das coisas que eu coloquei post-its. Porque eu coloquei alguns. Não sei nem dessa se dá pra vocês verem. A primeira coisa que eu coloquei post-it que é essa aqui, ó. Que ele fala que ele queria começar o livro dessa forma. Era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior do que ele. E que precisava de um amigo. Para os que compreendem a vida, teriam um ar muito mais verdadeiro. Eu gostei muito dessa parte. Eu realmente gostei muito. Aí eu coloquei mais alguns post-its. Acho que assim dá pra ver melhor. Mais uma leitura finalizada. Tô pensando em começar um outro hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Porque eu tô empacada nesse livro aqui também. Sol e Tormenta, de Sombriossos. Porém, eu tento ler ele devagar, porque é fantasia. E eu não gosto tanto de fantasia. Mas até que tá lindo. Vou começar a ler hoje. Queria morrer, mas o céu não tenta pouquim. Esse livro aqui, eu vi muita gente falando bem. Inclusive, foi indicado pelo Nanjoon, do BTS também. O segundo livro que foi indicado pelo BTS que eu leio. Que o primeiro foi Amêndoas. Tem um vlog de leitura aqui no canal, inclusive. Vou deixar ele aqui na descrição pra vocês verem. E eu vou ler esse. Ele é bem curtinho, mas eu não vou conseguir terminar ele hoje. Então, esse daqui vai ser muito incrível, desse vídeo. Não vou ler um dia, porque eu tenho umas coisas pra fazer. E eu não vou conseguir terminar ele hoje. Tô mostrando pra vocês a leitura e como o vídeo também tá curto. Pelo menos fica tipo um mini vlog de leitura desse. E dos outros dois também ficou um mini, mini vlog de leitura. Eu fiz meu café da manhã. Fiz vitamina de abacate, inclusive. Ela está muito bonita e muito gostosa. Agora, vou começar minha leitura. Fiz um cafezinho pra mim. Ele é de alpino. E eu coloquei esses negocinhos, que eles não têm recheio. É um canudinho de waifu. Eu acho que é. E eu tô na página do livro. 44. Eu vou pra 45. Eu tô gostando bastante. Eu já explico pra vocês mais ou menos como fala a história. Eu tô lendo com esse vídeo aqui. Que ele é tipo, leia comigo, sabe? Que aí tem solzinho de chuva. E o que eu tô fazendo? Vamos falar sobre esse livro, que foi a minha próxima leitura. Está sendo a minha próxima leitura. Eu li, consumiramente pouco. Eu li 60 páginas. Tudo bem que eu achei que eu tinha lido menos. Pelo que eu entendi, vai ser assim. Ele vai contar a história da escritora. Eu acho que é isso, pelo que eu tô entendendo até agora. Mas, ele vai contar de uma forma diferente dos livros que eu já li. Vai ser basicamente, psiquiatra, eu. Psiquiatra, eu. Então, tipo, vai ser um diálogo mesmo. É como se eu estivesse mostrando a conversa dela na terapia. E cada capítulo, no final, tem isso aqui. Que é como se fosse uma lição que ela tirou da terapia que ela foi no dia. Aí aparece assim, aparece uma parte... Que ela fala mais ou menos o que é. E aí, a frase que foi usada no diálogo entre ela e o psiquiatra. Que ela fala um pouco sobre. Eu tô achando muito legal. Ele é muito fluido a leitura. E é muito gostosinho de ler. E você tira várias coisas desse livro. Que eu já marquei bastante coisa. E eu tô gostando bastante. Muito bom. E ele é super bonito, né? Esse livro. Viu muita gente falando bem. E... É isso. Por enquanto, tá muito bom. Terminei o livro, queria morrer mais no céu, não tenta um pouquinho. E eu amei. Ele é simplesmente incrível. Ele foi uma leitura bem rápida. Podia ter sido uma leitura bem rápida, na verdade. Porque eu fui lendo ele de pouquinho, o que eu achei maravilhoso. Porque esse livro aqui, você não esquece da história. Então você pode parar, ler outro dia. Dar umas paradas durante a semana pra ler ele. Eu comecei ele no começo do mês e terminei ele só no final. Porém, eu gostei muito desse tipo de leitura. Fiz muitas marcações, porque tem muita coisa muito boa pra marcar. Dá muitas frases pra você refletir sobre a sua vida. É maravilhoso. E ele conta realmente a história da nossa escritora. As coisas que ela passou na terapia. E sim, essas terapias ela gravou e escreveu algumas das coisas. No final, ela conta algumas coisas do ponto de vista dela também. Sobre o que ela acha agora. Algumas coisas que ela queria falar mesmo sobre algumas pessoas da família dela. Deixa eu ver se eu acho alguma marcação pra ler pra você. Uma frase do psiquiatra. Eu vou ler qualquer uma aleatória que eu marquei, gente. Porque tem muita marcação. A ponto de pensar. Quero chegar nessa pessoa e perguntar como ela conseguiu. Seu eu do presente está olhando pra sua vida e seu passado como se você fosse um fracasso. Quando da perspectiva do seu eu mais jovem, você é a própria imagem do sucesso. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Muito bom. Eu simplesmente gostei. Dei cinco estrelas pra ele. Vale muito a pena ler. Então se você tava com vontade de ler ele, leia. Muito bom. Se você quiser ver mais vídeos desse estilo de lendo o livro por dia ou uma maratona de leitura, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e tchau.